Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo. Nesse vídeo aqui estarei dando continuidade com vocês no meu dia, né? Então agora é praticamente 4 horas, tá? Meu outro celular que tá lá no ateliê, então eu não vou poder pegar e mostrar pra vocês o que hora é, mas é quase 4 horas, apenas cheguei do mercado, né? Então tá até todas as coisas aqui, ó, que eu tô aguardando. Então, mortandela aqui, tem todas as coisas que eu tô aguardando, então eu vou pôr o suor e carregar um pouco, porque ele tá pedindo bateria, então eu vou tá aguardando essas coisas que eu fiz mercado. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês o que que eu comprei do mercado, como que a gente também tá, né, tá se organizando em questão do mercado, tá bom? Então eu passei pra vocês, é a minha realidade que eu compartilhei com vocês, então nesse vídeo, como nos outros desse canal, você estará vendo aí casa e crochê, a minha rotina, a minha vida, a vida real por aqui, tá bom? Então espero que de alguma forma esse vídeo inspire vocês, motive vocês também a estarem aí trabalhando, né? E também a estarem cuidando da casa, motivando aí com os meus vídeos. Então bora lá, que eu tenho, né, que guardar essas coisas, organizar, então tem bastante coisa pra gente tá organizando, guardar os produtos que eu comprei aqui do mercado, e também as outras coisas, né, mochila, capaceta, eu vou tá guardando essas coisas também. Então bora lá, meninas, vou pôr o suor e carregar enquanto que eu guardo isso, aí eu quero tá fazendo outro serviço, quero lavar louça, passar pano, então vou mostrar pra vocês conforme eu vou fazendo. e eu ainda tenho que trabalhar, então tem muita coisa pra fazer por aqui, então bora lá. e eu ainda tenho que trabalhar, então eu vou fazer por aqui, então eu vou fazer por aqui, então eu vou fazer por aqui, então eu vou fazer por aqui. e eu vou fazer por aqui, então eu vou fazer por aqui. e eu vou fazer por aqui, então eu vou fazer por aqui. e olha só meninas, agora é 5h17, eu só passei pano na área, tratei os pipos, peguei madeira pra arrumar aqui o fogão, e olhem só, ai gente do céu, a sogra vai me chamar pra eu ajudar, e eles vão desatolar a saveira, né, que o sogro, vocês viram no vídeo anterior que eles tão fazendo melado, aí é na pardarossa, né, que tem as canas, aí eles cortam e o sogro vai lá com a saveira e puxa, e o sogro foi pra subir por um lado, disse que, olha, meio que quase atolou, aí ele falou, não, vou dar ré, vou subir pelo outro, e daí quando ele foi pelo outro lado, que era uma abaixadinha assim, aí sim atolou. né, sogro me chamou, gente, voou barulho, pra tudo que é lado. Ai, a calça também tudo suja, aí o que eu vou fazer? Vou fazer fogo, né, que fogo igual a gente se suja, então eu vou arrumar um fogo aqui, e daí eu vou tomar um banho, na verdade, aí tomar um banho e depois eu lavo a louça que tem, porque eu não consegui lavar a louça, né, que da sogra me chamou quando eu tinha acabado de passar porra, ela me chamou, aí teve que chamar um vizinho pra vir com o cara pra puxar, porque até uma altura a gente conseguiu tirar, que daí eu falei, pega papelão só, daí ela pegou papelão, a gente colocou lá atrás do pneu, onde que puxava, né, e daí eu ia lá na frente empurrando e o sogro acelerando, né, aí até uma altura saiu, aí quando deu bem assim na subidinha, aí não conseguiu sair, daí veio o vizinho, né, que o sogro tinha chamado, foi de cara, conseguiu, aí o vizinho puxava atrás e nós empurrava na frente, ô Deus, mas deu certo, daí ele voltou e depois subiu, daí subiu rápido, daí foi rapidinho lá pra cima, mas eu não peguei no crochê ainda, então agora eu vou, olha, que sujeira, gente, agora eu vou, ai, eu vou limpar ali o fogão, limpar não, organizar o fogão, a lenha, aí olha, tem louça na pia, então eu vou organizar o fogão, a lenha, já fazer o fogo pra começar a espantar a casa, né, que tá já começando a esfriar, eu falei que eu ia na academia amanhã de manhã, mas não, acho que eu não vou ir, eu vou, na verdade, eu vou ter que ver, se eu tenho que fazer uma entrega amanhã pra amanhã eu vou, e se não precisar, fazer bem cedinho, né, aí, ou se ela preferir que eu vou aqui no asfalto entregar, né, entrega, daí eu vou ali, mas se ela falar que acha melhor ir lá no posto de gasolina, daí eu levo lá, daí eu tenho que ir, daí eu já aproveito e vou na academia, então, vamos agora o fogão, o fogo, meninas, então, agora é 6 e meia, ó, 6 e meia, agora é, ó, 6 e meia, e eu vou tá tomando chimarão, né, e comendo bolacha, tá bom? Então, agora eu vou organizar uns vídeos enquanto eu faço isso, né, e depois trabalhar mais um pouquinho, ó, tô aqui na frente do fogão, a lenha, tá bem friozinho aqui, né, então, tô aqui na frente, aqui tá a chaleira, né, e bora aqui, ó, organizar vídeo, adiantar algumas coisas que estavam pendentes, né, meninas, agora é o total, a hora aqui, ó, é 7 e meia, tá, vou finalizar essa peça aqui, que, ó, eu tava fazendo o par, né, então, de manhã eu fiz isso, eu tava finalizando a última careninha que falta nessa peça, aqui, né, as cores que eu utilizei, foi as cores aí da fábrica Crochete, foi aqui o azul turquesa, mesclado, verde folha, o bege camorça, caputino, azul turquesa, azul claro, e essas cores, daí eu vou finalizar essa última cadeirinha, aí eu tenho aí que bater minha meta, né, falta o valor, acho, 130 gramas, então, eu vou começar já a fazer os squarezinhos aqui, o total dos square que eu vou tá fazendo com essas duas cores, nesse modelinho, esse modelo aqui é o square com relevo, tá, eu tô utilizando essas duas cores, o total de 10 square, tá bom, então, daí eu vou crochetar por aqui, e depois, conforme o que eu vou fazendo, venho mostrando para vocês. Meninas, ó, eu vou mostrar a hora que é aqui para vocês, 9 horas e 15 minutos, ó, e eu já tô com sono, né, então, sim, tô cansada, porque hoje eu saí, né, então, voltei, organizei a casa, então, por aqui foi, literalmente, uma colheria, tá, então, se você acompanha todo dia, vocês sabem como que é aqui a minha rotina, então, eu vou tá mostrando aqui para vocês, se eu finalizei ou não a nossa produção, lembrando que o vlog de produção lá no canal de Crochê, tá, então, já vai lá no canal do Crochê, que é a Crochê da Gise, para estar vendo o vlog de produção dessas peças, e também, meninas, dessa forma, vocês me ajudam, tá, porque, querendo ou não, quando vocês assistem o vídeo, o YouTube recomenda para mais pessoas, e dessa forma, me ajuda. Ó, finalizei aquela peça, aqui tá as duas, finalizado, ó, finalizei, como eu sei para vocês, e para eu concluir minha meta, eu fiz aqui o total, deixa eu ver, ó, o total de 8 squarezinhos, esse aqui é o square em relevo, tá, então, eu fiz o total de 8, para concluir minha meta, tá, então, conclui minha meta já, vou pesar aqui com vocês, no começo do vídeo anterior, que era de manhã, né, eu pesei, era 70 gramas, que eu tinha, que era dos square, né, aqui dessa produção, e, a minha meta hoje, era 700 gramas, né, então, ó, aí, eu fiz mais isso daqui, para estar concluindo, ui, fazer, mexer uma mão, e a outra segurar aqui, ó, 778 gramas, menos 70, que deu hoje, meio que eu comecei, 708 gramas, que eu consegui adiantar hoje, e olha, meninas, que é tarde, eu não trabalhei, eu vim trabalhar agora, à noite, então, para vocês verem, como que é bom, aí, eu adiantar, né, a minha organização, aí, durante a manhã, adiantar bastante da minha produção, então, amanhã, proposta, eu tenho que, né, fazer vlog de produção, quero finalizar a passadeira, mas, por hoje, meninas, só, por hoje, deu, o que é que eu vou estar fazendo agora, eu vou ir, para a cama, né, e vou organizar, eu acho, dois vídeos, que saem amanhã no canal, tá, então, um do canal do crochê, e um do canal do vlog, para já deixar organizado, e amanhã, não ter essa preocupação, pelo menos, esses dois vídeos estão organizados, mas, eu amei, essa produção aqui, achei que ficou muito bonito o resultado dela, né, então, gostei bastante, e, meninas, eu peguei hoje, uma encomenda, de quatro jogos de banheiro, de quatro peças cada, eu passei para o cliente, a 140 reais cada jogo, peguei outra encomenda, de um jogo de banheiro, de duas peças da tampa e o pé do vaso, então, eu peguei duas encomendas hoje, se não me engano, foi essas duas, né, então, por aqui, tacinho, e, agora, eu vou estar descansando, organizando esses dois vídeos, e amanhã, o dia começa cedo, por aqui, então, bora lá, né, eu vou estar compartilhando com vocês, conforme eu vou fazendo as coisas. Bom, meninas, então, bora lá, hoje, que é outro dia, tá, então, vou estar aqui mostrando para vocês, que hora que é agora, agora, meninas, é cinco horas e dezoito minutos, ó, tá quinze graus aqui, tá, quinze graus isso, então, eu vou ir à academia à tarde, né, então, hoje é dia de ir na academia, mas eu vou tentar fazer a meta de setecentas gramas de volta, tá, porque eu tô vendo que até as quatro horas da tarde, normalmente, eu tô conseguindo fazer minha meta, quando eu tô indo à tarde na academia, então, bora tentar fazer setecentas gramas aí, né. Então, eu vou estar pesando aqui com vocês os squares, né, porque o par de tapete, o que eu tenho que fazer com ele? Só arrematar, né, então, depois, mais o arremato ele, mas agora, ai, eu tenho que gravar o começo dessa produção aqui, que eu não gravei ainda, mas bora pesar aqui primeiro, dois squares aqui, vamos lá, então, sessenta e cinco gramas, aí, eu acho que eu já vou aproveitar, mesmo que não esteja arrematada aqui essa produção, eu acho que eu já vou aproveitar e finalizar o vlog de produção dela, eu acho que eu vou fazer isso, daí depois eu arremato, porque, ai, por um jogo, né, não finalizado, não vai fazer mal, eu acho que pra vocês lá no canal de, no canal de Kurochi, né, que todos os outros eu tô trazendo finalizado, né, mas daí, eu vou finalizar tarde ele, só que daí, os materiais eu já vou começar a usar, né, então, noventa e cinco gramas, é, ficou noventa e cinco gramas, então, eu vou tá anotando aqui, acho que vou anotar no outro lado, dessa folha, aí, bora tentar fazer a setecentos e cinquenta, né, meninas, se der tudo certo, eu pretendo fazer, porque daí eu vou ir na academia, sair de casa umas quatro e vinte, mais ou menos, quatro e vinte, é, umas quatro e vinte, eu vou sair de casa, então, acho que vai dar, então, agora eu vou finalizar esse vlog aqui de produção, tá, e, dá um endamento naquela produção que eu mostrei pra vocês ontem, né, então, vou continuar a produção por aqui, mas, primeiro, vou finalizar isso aqui, mesmo que nem arimatei ainda, vou mostrar lá, não, não fiz a aplicação de etiqueta também, mas vou tá mostrando qual que eu vou tá aplicando aqui, então, bora lá, começar o dia por aqui, né, então, tomar minha água, porque ontem eu não consegui bater a meta na água, então, a tarde foi uma coria, ontem eu não, tipo, a tarde, porque eu nem crochetei ontem, né, então, foi bem corito, e daí, como eu não crochetei, eu não ponho água, porque daí, né, fui pra cidade, fazer outras coisas, querendo ou não, isso, ai, gente, e cansa, né, cansa, mas, deu tudo certo, né, a gente tá com saúde, procura ir atrás do que a gente quer, é o que importa, né, então, bora lá, finalizar a produção, já vou pesar aqui, e, bora trabalhar, né, olhem só, meninas, sete horas agora, tá, então, tá assim, eu vou parar pra tomar café, que eu tô com fome já, então, já emendei aqui meus 10 square, e fiz duas caneles, eu acho que vocês estão ouvindo de fundo, que tá batendo a máquina, que hoje de manhã eu já levantei, primeira coisa que eu fiz, já tinha roupa, já tinha colocado ontem mesmo, que eu comentei no vídeo anterior com vocês, já tinha deixado a roupa lá, pra daí, hoje pela manhã, só por o amassante, e o sabão em pó, e já comecei a bater, né, porque eu tenho que lavar a roupa, aproveitar que hoje vai dar sol, e vocês sabem, que eu coloco na faz tudo, daí demora em média, duas e meia, três horas ali, pra lavar a roupa, né, daí eu coloquei as flores de cama hoje, que eu sei que vai dar sol hoje e amanhã, e amanhã eu vou pôr as roupas normal assim, sabe, então, daí eu já coloquei, bater as flores de cama, e depois eu vou estar estendendo, tá, mas ainda não tá pronto, então, eu vou ir organizar meu café, mas assim, já agilizou, né, que daí, ontem eu já tinha deixado separado, no meu tempo livre, né, eu já tinha colocado as, o que precisava bater lá, então, de manhã eu só coloquei o sabão em pó, né, que nem eu falei, e amassi antes, então, bora lá, tomar meu café, e em seguida, voltar a trabalhar, então, meia hora aí, de dar almoço, eu tô com o almoço na cabeça, meia hora, menina, já tava comendo, eu esqueci de mostrar pra vocês, um pedaço de salame, aí, o pão, a sogra fez, né, misturado, daí tem maionese, e o outro tem chimia, que a sogra fez também, e um cafezinho preto, tá, então, é esse aqui, que é o meu café da manhã, estou aqui, ó, na produção, a sogra trouxe pra mim, guarapa, ó, ela trouxe um copo de guarapa pra mim, que hoje, eles vão fazer melada de volta, né, hum, e é bem gostosa, ela trouxe pra mim, mas olha que escura que é, e daí, até chegar a ponto de melada, eles tem que, eles vão limpando ela, né, mas, ó, então, eu vou, dar continuidade no meu crochê aqui, agora é nove horas, nove, é, nove horas, então, vou dar continuidade aqui no crochê, crochê tá, só vim mostrar pra vocês mesmo, como que tá por aqui, tá bom? Só, meninas, como que tá aqui, a minha peça, já tô a ponto de bico, agora eu vou vim pro bico, mas vou parar por agora, tá, ó, agora é, onze e onze, então, vou parar, não estende a roupa, e já tem sol ali, então, vou tá, a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser estender a roupa, e estender a roupa, dar uma organizada na casa, não tem muita coisa pra organizar agora, que eu pretendo, né, mas, quero organizar o almoço também, e eu tenho que subir, lá, na sogra, né, eles tão fazendo melada, mas eu preciso resolver um negócio pro soco, então, daí eu vou subir lá, já vou organizar isso, que daí já fica livre, né, pra eu fazer outras coisas aqui pra mim, mas, hoje é tarde, eu acho que vai render, né, então, aqui, se não me engano, falta em média 220 gramas, tá, pra eu finalizar esse trabalho aqui, ainda mais que hoje comecei um pouquinho mais tarde, né, então, umas duas horas da tarde eu consigo finalizar ele, mas tá bom, né, meninas, então, eu vou começar as coisas, né, organizar, eu vou gravando pra vocês, e aí, eu vou gravando pra vocês, Eu vou subir lá em cima e vou fazer o que eu preciso lá para o sogro, daí eu descer e almoçar. Olha, nem pegou sol ainda, só um pouquinho na área já tem, e tá bem umida a área, meu Deus. Vou subir lá em cima, vou estar no galpão. Pegamos a garmota, né? Olha isso aqui. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 vocês no próximo vídeo, tá bom? Então essa é a minha realidade, eu compartilho aqui com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Então um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!